Vixi, vai dar Rage, vai dar Rage, dá vontade de mandar, posso fazer uma pergunta, o top de vocês tá dando Rage? Sabe essa noite eu cumpri, vamo, tomo barra ombro, tentando voltar pro meu, pro meu diamante né véi, voltar pro meu diamante, pode ir, posso ficar, platina. Nossa cara, meu Deus, eu não achei que ele ia dar smite, eu achei que ele ia aguardar. Já tô level 2 véi, na primeira wave, meu Deus, desculpa ali sim, se tiver ouvindo aqui cara, mil desculpas. Primeiro ele vai tipo puxar o agro da sua, tô meio exausto, não sei. Calma, calma, quase matei, tá vendo? Tá aqui de novo, baralho, mina camper. Ah, não consigo. Minha casa é minha vida né mano, tô platina 3 galera, eu tava diamante 3, agora eu tô platina 3, eu caí muito de elo, eu tava diamante na sezão passada, agora eu tô platina 3, tô tentando voltar pro meu elo, tá bom? Não brinquem comigo caso eu não consiga voltar, mas eu tô tentando, tô na tentativa. Vou voltar pro meu elo, eu vou voltar pro meu elo, eu vou voltar pro meu elo, o elo onde eu nasci é o elo que eu mereço estar. . . . Nossa, eu deu fly! Lulu jogou bem. Isso não, foda-se. E aí, Xerox, quem era o problema? Eu não vou mandar, eu não vou mandar, isso é desumilde, eu não sou desumilde, sou uma pessoa 100% humilde. Mentira! Previa suicida, ela achou que é 1000 times me matar, mano, eu acho que mesmo se ela tivesse acertado a Duty, ela não teria me matado. Ela não tem item, ela foi pra Zonya, tá ligado? Zonya é o primeiro item da Xerox, ela é bem fraca. Agora eu não tenho como desviar. A Riven achou que ela era um... sei lá, Trinidad Mare, mano. Acelou feio, acelou rude. Ui! Nossa! Chuta, chuta ela de cima. Nossa, eu não vi os Minions, eu achei que tipo, ah mano, vacilei. Fiquei mal. Sua equipe destruiu a torre. Oh, T-Shack! Quando jogo ali a DC, eu sempre fico com muito assist e pouca kill. Eu realmente não sei o que eu tô fazendo de errado. Cara, se você tá fazendo de errado, você não tá matando, tá ligado? Aqui, dependendo da D-K, é normal, tá ligado? Você pode fazer, é uma tática que eu faço. Espera a vida do cara tá baixa, e aí dá o último ataque, tá ligado? Para de bater e fica esperando, fica sem fazer nada na luta. Agora, quando você estiver baixo, você dá o último ataque, tá ligado? Eu faço isso. Várias vezes. Quem nunca fez isso, mano? Que levante a primeira mão. KS, obviamente. Se chama K... não, KS. Sabe o que significa KS? Vocês sabem o que é o que? É KS? É Kill, Kill de Morte, Secured de Morte assegurada. Nossa. Saiu da Oriane e foi de cara com... Fala que as minhas traps bem posicionadas não são bem inteligentes e bem posicionadas. Fala que as minhas traps bem posicionadas. Não tem mais o ar de mim não. Vamos pegar a trap. Ai, isso não assusta ela, cara. Ai. Meu Deus, eu perdi a visão. Vou falar, mano. Traps bem posicionadas são o esquema da vida, velho. Não tem mais o que? Não tem mais o que é isso. Não tem mais o que é isso. Viu? O cara está dando rage lá. Ele não quer jogar. Fala para vocês, velho. Uma vez rager, pra sempre rager. O cara tá há muito tempo, viu? O cara quitou, o que nem quitou, galera. Sim, ele é rager. E ganhamos MD3. Todo mundo, todo mundo faz o... Vou banir ele, vou revertar ele de novo. Vida intencional, abandono de partida de Discord de Jorso. Novamente, deu rage, abandonou a partida e se recusou a jogar. Mais um report nele. Riot Games Obrigado Seus lindos Prometo que se ele For banido Eu Não conto mais Que é Não conto mais